Hoje meus caros, finalmente chegou o dia que iremos entrar em Ratlantes, a famosa dimensão dos ratos. Mas temos um grande problema, se a gente for olhar agora nos nossos equipamentos, a minha espada tem 22.5 de dano e a minha armadura nem cantada tá. É, eu acho que na certa eu morreria e não ia durar nem 10 minutos em Ratlantes. É por isso que a primeira coisa que eu vou fazer é aumentar um pouquinho o dano da minha espada, porque aqui embaixo é onde eu tava fazendo a minha farm de barro. O problema é que tava lagando o servidor, então meio que a gente vai ter que mudar o lugar da onde essa farm acontece, pra um lugar bem longe daqui. É por isso que eu vou levar comigo o Obelisco pra eu ter aonde voltar. Vamos só levar um pouquinho de Coboistone comigo pra gente não perder. Boa, onde cá? Aô, Badeínos, como é que os senhores estão? E aí, mano, estamos bem um pouquinho ansiosos na verdade, né Dina? A Dina tá até sem palavras, a gente tá ansiosa que ela tá. Mano, olha só, seguinte, a gente vai pra lua daqui a pouquinho. Inclusive isso aqui é um convite, que a gente vai fazer uma plataforma de lançamento pra todo mundo assistir a gente indo pra lua e ter aquela sensação de dar aquela última despedida, sabe? Caraca, já chegou o dia, vocês vão hoje já? A gente vai pra lua hoje, daqui a pouquinho na real, daqui a algumas horinhas. E não tem previsão de volta? Vocês só vão e vão ficar por lá explorando e não voltam? Não, a gente volta, a gente volta, tá maluco, imagina. Ah, eu ia ficar com saudade, se tudo der certo a gente volta. É verdade, se der errado talvez a gente for lá. Não, tomara que der certo, porque vocês não voltarem de que eu vou roubar diamante. Ô, o que é isso, cara? Você tá roubando o nosso diamante? Eu tô brincando, foi só uma vez, ó. Ah, tá, tô sabendo. Mano, já que você falou de minério, é o seguinte, a gente vai precisar de muito ferro. Você tem ferro pra vender aí? Uh, ó, já que vocês vão pra lua, eu posso dar isso de presente pra vocês. Olha aqui, ó, tem aqui muito ferro nesse baú, dá pra vocês pegarem. Tá, pega. Todos esses ferros a gente pode pegar? Você vai precisar disso tudo? Se precisar, pode pegar. Não preocupa não. Mano, é que a gente vai fazer uma construção do suporte de lançamentos que vai mais ou menos uns 2.500 ferros. Eita, pica. Pode pegar aqui então, Ravar, pode pegar. Eu não sei se aqui dá 2 mil, mas pode pegar, que eu sou ruim de matemática. Mano, eu não tenho ideia também. Eu peguei um pouquinho, você tem a crafting table aqui? Vou transformar tudo em bloco. Tem aqui, eu posso pegar aqui atrás, aqui ó, do lado da poção. Cadê, cadê? Mano, deu exatamente 3 packs de bloco de ferro. Eu acho que talvez seja o suficiente. Você tá animado? Eu acho que tá... Mano, eu tô animado pra ver como é que vai ser esse aí de vocês, mano. E deixa mesmo tempo, que vocês vão embora. Tá, mas relaxa, logo logo se der tudo certo a gente volta. Mano, tem alguma coisa da lua que você queira? Nossa, será que lá na lua teria, sei lá, um queijo espacial, um rato espacial? Alguma coisa assim de rato que tenha na lua ou não? No espaço, sei lá. Será que tem? Será que tem? É, todo mundo pediu um queijo. O pior é que o Mandy pediu um queijo também, assim que pediu alguma comida lunar. Uai, se você encontrar algo de rato lá, algum queijo espacial, eu aceito. Pode deixar então. A gente vai fazer ali a plataforma então. Logo logo, daqui a algumas horinhas eu te chamo pra você assistir lá com nós. Me chamem que eu quero dar um tchau pra vocês. Fechou, valeu mano. Falou, tchau, tchau. Valeu. É, é bem triste que eles vão pra outro planeta. Porque agora eu não tenho mais ninguém pra roubar o diamante. Brincadeira, tá no roubo deles não, só uma vez. E pra nossa farm dar certo, eu vou ter que levar também uma esmeralda e dois ferros. Porque a gente precisa fazer a barreira de drenar vida. A minha ideia antes de upar o dano da minha espada um pouquinho é conseguir lotar três desse diamante sintonizado. Porque agora eu tenho um, dois, três lotados e esse outro já tá no processo. Eu acho que até daria pra lotar, mas demoraria um pouquinho mais. O jeito vai ser a gente ir pra um lugar que não tem a chance de lagar o servidor e que a nossa farm possa ficar ativa sem problema nenhum. Porque eu não quero ser ocupado nem ferrando da série acabar por causa de lag. Tô fora disso. Com certeza o lugar que eu cheguei aqui agora é bem longe do spawn. Se a gente for olhar aqui pelo mapa, olha a distância que é daqui, o spawn aqui embaixo. Aqui eu tenho certeza que não vai ter problema de lag. É, até que ficou bonitinho esse lugar. Só faltou um pouquinho de bloco, mas vai funcionar. É, eu só preciso aumentar essa mochila, porque olha o espaço que isso tem, cara. Bom, agora é aquele processo que todo mundo já tá acostumado, a gente cria o círculo aqui no... É, mas não ficou centralizado, tem que criar aqui, ó. Pronto, agora sim. E o meu obelisco eu vou deixar ele aqui no canto da nossa farm de marrom. Agora eu posso voltar pra casa, que a minha farm já tá marcada, e arrumar essa mochila, porque ninguém merece mais ter só isso de espaço. Principalmente agora que eu vou pra Tanks, eu preciso ter uma mochila com espaço enorme. E olhando aqui do lado, parece que tem como dar upgrade nela até chegar na de netherita. Mas a gente começa pela mais básica. Bom, pra dar upgrade na mochila, a gente vai ter que ter couro e tanque de mochila. Tá, são só itens básicos. É só a gente pegar aqui um pouquinho de ferro. Nossa, meu ferro tá acabando. Ainda bem que a minha farm aqui, ó, não para. Eita piga! Eu tô rico! Ah, e o mais importante, couro. Pode faltar um couro pra isso. Ah, e só vai ter um pequeno problema pra isso, hein? Vidro. A gente não tem vidro. Ah não, tem sim. Tem três aqui. Tá, a gente começa criando esse upgrade. Daí a entiupa pra esse de ferro. Do de ferro a entiupa pro de ouro, só que eu não peguei os minérios. Vou ter que usar na minha farm. Nossa senhora, olha isso aqui. A farm tá muito boa, cara. Farma muita pepita, mas a gente conseguiu 58 barras de ouro também. E do de ouro a entiupa pro de diamante. E do diamante não vai dar pra uprar pra netherita. Ou talvez dê, porque a gente só usa uma barra. Eu tenho uma barra. Ih, eu vou criar muito uma mochila de netherita. Ó, com o primeiro upgrade aumentou esse espaço. Só que se a gente começar a upar ela sem parar até chegar no upgrade de netherita, o espaço vai ficar desse tamanho. Uh! Agora sim. Vou ligar aqui a farm e já vou começar colocando os dummies que precisa. Como eu preciso encher esse diamante sintonizado pra começar a aumentar o dano da espada, eu acho que já vou começar a deixar ela até farmando. Então vamos criar aqui os itas que a gente precisa, que são o diamante e dois... Ah, não era diamante não, mas tá bom. Vou deixar aqui guardado. Eu preciso de uma esmeralda pra colocar aqui e ativar a farm e deixar farmando aqui já, hein. Com a farm funcionando, é só a gente pegar o nosso diamante sintonizado agora e lotar ele até chegar em 10.000. O que, pelo que eu tô vendo, não vai demorar muito não, tá? Já chegamos aqui em 4.200. Olha só o limite agora que meu mahol tá. 1.010. Caraca, usando essa quantidade de mahol que a gente tem agora, o nosso diamante vai lotar muito rápido. É, uma coisa eu tenho que dizer. A farm tá funcionando muito bem. E a melhor parte é que eu nem sequer mexi no meu timing aboro. Eu tô estocando o tempo pra eu usar realmente quando foi importante. Já tenho 9 horas estocado. Vamos então completar aqui o nosso diamante sintonizado. E perfeito, com isso já temos 4 diamantes sintonizados guardados. Agora a gente já pode até desligar a farm. E agora pensando bem na forma de encantar a nossa espada e a nossa armadura, eu posso fazer duas coisas ao mesmo tempo. Pra isso eu vou ter que craftar muito livro mesmo. Então vamos pegar aqui um pack, dois packs de couro. E vamos pegar muita cana de açúcar pra ter livro infinito mesmo. Se precisar a gente já tem pronto. É, eu acho que papel a gente vai precisar de um pouquinho mais. E eu também vou ter que levar comigo uma outra mesa de encantamento. Porque a gente vai precisar de uma. Pô, já tenho um pronto também. Porque a ideia é usar o encantamento do nosso rato ao mesmo tempo que eu tô encantando com a mesa de encantamento. Vamos ver se isso vai dar certo. Coloco o ratinho aqui. Enquanto ele tá encantando, eu venho aqui e tento encantar o livro até vir uma coisa boa. Só que... Julgamento! De primeira peguei um julgamento! Que cagada! É, só que nessa brincadeira o meu XP foi embora. Então nisso eu vou ficar encantando outros itens pra tentar pegar mais julgamento. Olha isso aqui, saque 3. Mas agora ferrou que eu não tenho XP. E aqui veio o julgamento 2. Boa ratinho! Isso aí, me dá o máximo de julgamento possível. O dano da nossa espada vai aumentar muito. O único problema é que quando eu vou encantar, o XP tá faltando. E eu vi que aqui atrás tem uma loja de XP que dá pra comprar XP infinito. E nada melhor do que comprar XP com o próprio dano. Fala Alexei, bom? Opa, hein mente, tranquilo? Tô tranquilo, eu vim ver se eu lucrei com minha lojinha de experiência. Vi que cê tá passando aqui. Aliás, cê já percebeu isso daqui? Essa loja maravilhosa. Então, cê acredita que eu vi agora? Cê falou que quer lucrar, não quer? Cê vai lucrar agora, rapaz. Uh! Que bom, cê vai comprar, então cê já sabe do que se trata. Mas eu vou te apresentar, aproveitar que cê tá aqui comigo e vai ter um tour com o dono. O negócio é o seguinte, cê aqui é uma loja de experiência, digamos que infinita. Caraca! A partir do momento que você pagar pela entrada, você vai entrar e vai pegar o máximo de level que você quiser enquanto você estiver lá dentro. Pera aí, então eu pago só pela entrada, eu não pago pela quantidade de XP no caso. Exatamente, o livrinho explica aqui de bonitinho, mas eu vou te guiar. Tá, você vem aqui e coloca um ferrinho, um ferrinho apenas, baratinho, baratinho. É um ferro ou um menino de ferro? E o caixa pra trocar o dinheiro? Ah, tá, beleza, beleza. Um ferrinho, um ferrinho, um ferrinho de dinheiro. Eita, vamos ver se vai compensar isso, minha mente com o ferro. E você, mente? Eu te garanto, em 10 segundos chega a level 30. Pronto, vou colocar aqui, beleza. E ela abre, corre, 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 corre. Eu vi ali que tem 7 segundos pra entrar só, né? Exatamente. E agora você vai pelo seu teleporte e vai cair direto na fábrica. Fechou. Chegando aqui, ó, a saída fica aqui, então não pisa ainda. Beleza, caraca, mente! Que tamanho de fábrica que é essa, velho? É, seja bem-vindo à fábrica do todo aglomerado do Experimentos. Experiência com mente, né? E agora, como é que funciona pra conseguir pegar o XP? Você para aqui no meio dessas três torneiras. Beleza. Que level você tá, Alex? Eu tô level 28. Que level você tá nesse momento? Olha, eu acho que você chega a level 50 em 5 segundos, hein? Será? A gente puxa as torneirinhas, pode você mesmo puxar. Meeeeee... E aí eu fico parado aqui o tempo que eu quiser. Exatamente. Mano! Qual que você quiser e a experiência tem que esperar recarregar. Mas eu te garanto que vai chegar quase level 100 em uma rodada. Que... Já tô nos 50. Meu Deus! Aham, aham. Que farm mais quebrada! E, ó, parando pra pensar, do tanto que essa farm é boa, você tá comprando barato até, Olha aí. É claro, tem que fazer propaganda, né? Tem que ter negócios. O importante é o dinheiro girar, não importa o valor. E eu fui o primeiro cliente ou já te comprou? Ah, já passou um carinha vermelho aqui, não sei se você conhece. Ah, eu conheço. Quase lá, quase lá e foi. Chegou. No total deu 81 níveis. 81 níveis em menos de 1 minuto, não vale a pena? Nossa, vale a pena demais. Dá pra encantar demais. Ela vai recarregar sozinha, a pessoa pode ficar aqui. Se ela quiser, aguardando recarregar e usar quanto a gente quiser. Depende da paciência, é claro, né? Rapaz, que farm quebrada é essa? O bom que eu deixei carregando de novo e como dá pra vocês verem, os 3 tanques estão lotados. Então agora a gente vem aqui no meio, liga essa torneira, liga essa e liga essa. E vamos ver o quanto de XP a gente vai conseguir ganhar dessa vez. Porque eu fui de 28 para 81. E agora de 81, será que eu passo do 100? É, eu acho que passa tranquilo porque os tanques estão todos cheios, olha isso. Meu Deus, eu vou ficar rico de XP. Olha só, os 3 tanques estão chegando no seu fim de XP e até agora a gente tem 108 de XP. Mas dá pra chegar no 109. Ah não, parou no 108. Mas tá ótimo, isso aqui é XP demais, acho que eu posso ir embora já. Mas uma coisa é certa, principalmente pra mim essa farm vai ser muito útil, que eu quero encantar a minha espada infinitamente. Agora vamos ver o que esse ratinho deu. Afiação, legal, também dá pra colocar na espada. Então enquanto ele tá encantando o outro, eu venho aqui e o que que temos? Kutmine Slaesler, no, eu quero os livros. Olha só, pegamos saque, tá? Quando não vier nada de interessante, eu vou pegar um encantamento aleatório. Chegamos agora em 29 de XP, o que significa que eu não posso pegar mais os terceiros encantamentos. Então a gente já pode terminar. E aqui, é, eu não coloquei livro no ratinho, vacilei. A notícia boa é que a gente conseguiu pegar muito livro mesmo. Eu tenho dois baús de livros e a gente vai ter que selecionar quais deles são bons agora. E essa foi a quantidade de livros que eu não vou usar agora. Porque usando esses livros, a gente vai começar a encantar os nossos itens. A parte mais interessante é a nossa espada. Olha o tanto de livros e de jogamento que eu peguei. Até um saque eu peguei pra usar no final. Mas a gente vai começar equipando as nossas armadoras. Porque elas tão sem nada, sem nenhum encantamento. E eu não vou pra Atlantis assim. É, acabou o nosso XP. Mas pelo menos deu pra colocar proteção e espinhos em todas as armadoras. E agora, a melhor parte de todas. Porque a gente vai voltar lá no mar do Mahou Tsukai. Eu até mudei o nome pra Mar Tsukai. E a gente vai começar os trabalhos. Vou começar pegando o nosso primeiro diamante sintonizado. Antes, vamos só fazer o teste. A minha espada agora, ela dá 22.5 de dano. Maravilha. É, eu só esqueci de uma coisa. A espada tem que estar encantada com o julgamento. É... Tá vendo, meu XP? Tive que gastar mais dinheiro na farm do mente. É brincadeira, viu? Vamos levar esse comigo aqui agora, vai. Só pra não goer eu risco de dar errado. Ih, olha só quem tá aqui. Vai embora. Vamos começar então o trabalho. Vamos encantar primeiro com o julgamento 4. Que é meu encantamento favorito. Joga no mar. Vai gastar metade do Mahou. Beleza. O dano deve ter ido agora pra uns 25, hein? Ou se lerdar, até mais. Vamos ver. Foi pra 26.5. Legal. Só que ainda não acabou. Eu tenho um julgamento 2. Será que compensaria eu transformar em um julgamento 4? É só juntar aqui esses dois julgamentos 1. E criar um julgamento 3. Joga no mar de novo. E tomara que vá pra uns 30 de dano. Por favor, hein? Aumenta o dano aí, espada. E agora foi pra 29.5. Porque é assim que essa espada funciona. Quanto maior o julgamento, maior o dano dela. O limite é 100. Então, como sobrou aqui apenas agora um livro de julgamento 3 e outro de julgamento 1, vamos ter que usar eles. Só que o meu primeiro diamante estonizado acabou. Vamos pegar o próximo então. Vai lá, espada. Fica mais forte, hein? Beleza. 32 de dano. E agora o último livro. Voila! Temos uma espada com 33.5 de dano. E com saque. Eu acho que é perfeito porque a gente queria. Eu vou precisar também comprar um item que não faz eu pegar fogo. E aqui na lojinha de Sinks, ela tá vendendo isso. Será que se a gente entrar aqui dentro desse frigorobar, talvez a gente compre? Ó, esse aqui dá regeneração. E esse dá resistência ao fogo. E esse dá absorção. Bacana, daria pra gente comprar o de regeneração e resistência ao fogo. Os dois vão ser bem úteis. O complicado é que eu não tenho mais mulheres. Então vamos comprar só esse aqui por enquanto, ó. Que a gente compra esse aqui. Perfeito. Já temos dois índices pra ficar imune totalmente ao fogo. E agora, finalmente, eu tenho tudo pronto pra entrar em Ratlantes. Então, vamos lá. 3, 2, 1, fui. Entrei. Ok, a gente tá dentro de Ratlantes. Agora é hora de tomar muito cuidado. Porque a primeira coisa que eu vim buscar nesse lugar são os navios do rato holandês voador. O único problema são aquelas criaturinhas amarelas que são chatas demais, demais mesmo. Tirando as bestas também, né? Tá, como eu tô com catamento de peso, pena, eu não tomo tanto dano assim. Nossa, isso aqui é muito bom. Eu vou até pegar algumas que dá pra gente fazer alguma coisa com isso, ó. A gente cria o Rat Glove Petals que dá pra fazer itens que eu vou usar no futuro, até mesmo a poção. Olha isso daqui. Tem um rato com um canhão na mão. E ele tá no meio do mar. Será que se a gente brigar com ele, talvez eu pegaria aquele upgrade? É, não tem só um não. Tá lotado deles. Tá, o único problema de Ratlantes é a cumplicidade de ficar viva aqui dentro. São muitas criaturas que matam a gente, ó. E tem esses blocos também, são bem bonitos. Vou levar um pouquinho comigo. Tá, caso a gente precise disso, eu volto depois. Porque o que eu vim atrás são essas criaturinhas. Ó, matei aquele rato e ele me droppou o quê? É, nada de muito interessante. Só um upgrade básico mesmo. Ih, eles me atacam um queijo! Que da hora! É, isso mostra que tá mais do que na hora de ir embora desse lugar. Opa! Matei um bichinho que droppou isso aqui debaixo, ó. Esse item também é importante. Vamos levar de uma vez. Acho que eu acabei de encontrar o rato besta. Tá, tem que acabar com ele antes que ele acabe comigo. Boa! Ó, acabei de matar outro bichinho e ele me droppou uma cabeça de rato. É, eu precisaria tomar também esse suquinho de resistência ao fogo. Aí, eu vou tomar ele de uma vez agora que eu tô com fome. Beleza, ela dura por quanto tempo? 40 segundos. Tá, vai servir. Tá ali! É exatamente esse navio que eu tô muito atrás de encontrar e deu um trabalho. Que que é isso aqui? Tô sendo atacado do Naro. Qual foi? Ratinho, sai pra lá, tem paciência. É, eu acho que nenhum deles tem dó de mim não. Eu vou embora desse lugar antes que eles quebrem meu navio. Bom, agora a parte mais complicada de todas vai ser conseguir chegar lá em cima naquele navio enorme. Porque, digamos que eu não tenho nada que voe. Então, é até por isso que eu trouxe blocos de madeira e um balde d'água. Caso eu caia, eu tô preparado pra não morrer. Ok. Por algum motivo, isso deu muito certo e a gente conseguiu chegar com vida aqui em cima no navio. Vamos tentar entrar aqui dentro. Eu poderia muito bem colocar o mei stone, mas eu não trouxe. Tá dando pra pisar aqui? Tá, beleza. Ih, meu celular tá caro. Vou ter que acabar com essas ratinhas, infelizmente. O bom é que eles me dropam essa ectoplasma de fantasma pirato. Que dá pra fazer um chapéu, um sino e uma espada super bacana. E depois até um upgrade de rato. Até agora, esses foram os itens que a gente lucrou aqui em Ratlantes. Mas isso porque acabou de começar? Porque a gente vai começar a lutear esses baús e depois fazer a parte mais importante de todos. Olha o que é isso! Olha o tanto de coenho que tem aqui. Ué, tá sem o sino? Eita, que susto. Aqui dentro tem um sino que quando a gente toca ele, à noite aparece o que a gente veio buscar. Mas antes, eu não sou nem um pouco bobo. Eu vou pegar tudo que tem dentro dos baús, porque é mais importante do que aparece. Uma hora ou outra na série a gente vai usar esses itens. E agora, olha o tanto de itens que a gente conseguiu. Eu acho que foi uma escolha muito boa vir pra Ratlantes. A parte ruim é que agora eu precisaria apertar esse sino pra spawnar o rato holandês voador. Só que só funciona à noite, como dá pra ver. E o sol não tá cooperando, né? Ele tem que chegar lá embaixo ainda. É, enquanto isso, você aí de casa agora aproveita pra deixar o seu like e se inscrever no canal, porque a gente vai fazer uma mega batalha contra um rato muito forte. A lua já começou a aparecer, o que quer dizer que já é a noite e ele tá aparecendo. Olha só, é um fantasma rato. Quando a vida dele completar ali em cima, quer dizer que ele vai aparecer e é a hora que eu tenho que brigar com ele. Aí, beleza, ele já apareceu. Tá, vamos só tomar cuidado, porque eu tenho que pegar os drops dele. Ou seja, a hora que eu vou matar ele é quando ele estiver perto. Vem, beleza. Ele tá um pouquinho longe. Vamos dar um tanto de dano. Ah, para de afastar, cara. Fica perto. Tá com medo, né? Tá com medo, né? Vem, ele aproximou de novo. Agora eu vou dar mais uns tapas e... Boa! A gente conseguiu matar ele muito fácil e ele me dropou várias coisas mega interessantes. Dentre elas, uma miniatura de coração amarelo, que dá para a gente criar um upgrade para ter mais vida depois. Além disso, ele me dropou esse item, que é um leme do navio fantasma. E com ele, a gente consegue fazer o upgrade do rato mais forte do mod, o non-believer. Só que para isso, a gente teria que ter quatro upgrades de rato god, dentre outras coisas, que é bem complicado. Mas foi exatamente por isso que eu vim para a Atlantis. Porque agora, o nosso objetivo vai ser criar o rato non-believer, para eu conseguir ficar imortal. Mas antes, eu tenho que ter o rato god. Aproveitando que eu estou aqui em Atlantis, eu vou levar comigo essas cercas, porque eu achei bem bonita, tá? Meus amigos, dá para a gente criar um arco de Atlantis. Só que eu teria que ter esse minério, que eu não sei como é que consegue ainda. Bom, eu acho que em geral, tudo que eu vim buscar em Atlantis, eu já consegui. Não tem mais nada que eu precise para agora. No futuro, eu volto para conseguir brigar contra os outros ratos bosses. Até mesmo para fazer uma casa aqui em Atlantis. Seria legal. Agora, eu finalmente posso voltar para casa muito feliz. Porque graças aos itens que a gente conseguiu, o nosso novo objetivo de agora em diante é criar o rato god, que vai me deixar imortal. Olhando bem aqui, para fazer o nosso upgrade de rato god, eu teria que ter uma nether star, quatro cabeças de rato dourada e um upgrade de guerreiro. Até então, tá tranquilo. Só que eu não tenho uma nether star ainda. Para conseguir isso, eu poderia farmar com o Wither, mas eu teria que ter uma seringa. Uma seringa de netherita para pegar a DNA dele. Opa! Espera aí que eu acho que dá para fazer, hein? Ó, eu tenho fragmento netherita e barra de ouro. Vamos ver como é que faz a seringa. É só a gente upar a de diamante. Ah, não dá certo. A gente teria que ter quatro nether star para fazer essa barra, porque eu uso ela para upar para esse DNA. Porque depois de brigar com o Wither, seria bom se eu conseguisse pegar o DNA dele para fazer uma farm. Só que para fazer uma farm de Wither, eu teria que brigar com quatro Wither primeiro. O que é um trabalho. Mas antes disso, a gente vai ter que se despedir dos ginos, porque eles vão para a lua. Ô, vamos sentar para ver eles irem embora, gente. Vai, senta aí galera, bora acompanhar. Ok, todo mundo pronto? Pronto! Pronto! Tá pronto! Vamos errar a lua! Mas a gente não vai voar aqui, vai voar vocês! É! Então vocês estão prontos para ver. Vocês estão prontos para assistir? Gente, a gente volta em breve, tá? Ok! Ok! Tá bom! Ok, vai! Boa viagem! Não chora, não chora! 10, 9, 8, 7, 6, 5, Vai voar! 1, 1, Tchau! 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 Muita lindo! Quilo deixou a Adina para trás. Tchau, tchau, tchau.